Olá, eu me chamo Raíssa, sou o CEO da plataforma Dança Digital e vim aqui apresentar para vocês o passo a passo para o processo de inscrições no Circuito Norte em Dança. Ao realizar o login na plataforma Dança Digital, você será direcionado ao painel de inscrições do Circuito Norte em Dança. Para realizar inscrições no Prêmio Intermunicipal de Dança, você vai clicar em Formulários de Inscrições ou no botão Inscreva-se e será direcionado ao menu de atividades do festival. Aqui você vai clicar em Prêmio Intermunicipal de Dança ou no botão Inscreva-se relacionado a ele. Nesta tela você vai escolher acessar formulários dos bailarinos e vai cadastrar todos os seus bailarinos que vão participar do seu trabalho. Lembrando que no Prêmio Intermunicipal de Dança, você precisa ter pelo menos 6 bailarinos para participar da coreografia na modalidade conjunto. Eu já tenho 6 bailarinos cadastrados. Vou cadastrar mais um para vocês verem como é muito fácil. Você vai digitar o nome completo do seu bailarino. Em seguida, você vai digitar o nome artístico, o nome que ele gosta de ser chamado. A data de nascimento e vai clicar em Concordo com o texto acima, que é o termo de autorização e participação do uso de imagem. Clica em Registrar. Após realizar o cadastro de todos os seus bailarinos, você vai clicar em Coreografias. E nesta tela do formulário das coreografias, você vai escolher o gênero de dança. Lembrando que não pode ultrapassar 5 minutos de acordo com o nosso regulamento. Você vai selecionar todos os bailarinos que você cadastrou e vai concordar com o termo de autorização da coreografia. Pronto. A sua coreografia já está cadastrada. Agora você vai clicar no botão Pagar e nessa tela você vai conferir a sua inscrição. Após realizar a conferência, você vai clicar em Clique aqui para ir para pagamento e vai optar por Pagar com cartão de crédito e Pagar com boleto bancário. Lembre-se que a qualquer dúvida, a qualquer momento durante o seu processo de inscrições, você pode clicar no botão do WhatsApp e tirar as dúvidas com a nossa equipe. Seja muito bem-vindo ao Circuito Norte de Dança. O Circuito Norte de Dança e Pagar com o Circuito Norte de Dança.